Nesta quarta-feira, dos 16 servidores do NIF, o Núcleo Integrado de Fiscalização de Sorriso, que fizeram testes para a Covid-19, seis testaram positivo para a doença, representando quase 40% do efetivo de fiscais afastados. Segundo o coordenador do Núcleo, os servidores afastados estavam trabalhando diretamente na fiscalização de eventos e aglomerações no município. Vale salientar que nós estamos tomando, entre os funcionários do NIF, tomando cuidado de não participarmos de reuniões e aglomerações com a família. Então, esse pessoal tem estado na rua atuando diretamente com as pessoas nas denúncias, de aglomerações, de som alto, de bares trabalhando em desacordo com as normas e festas clandestinas. Ainda, segundo o Reinaldo, dos 16 servidores testados, apenas 13 ainda não tiveram contato com o coronavírus, resultando em seis servidores com vírus ativo, sete já tiveram a doença e três não foram contaminados. O próprio coordenador já testou positivo para a Covid duas vezes. Na noite desta quarta-feira, todo o departamento do NIF, que fica anexo à prefeitura, passou por uma desinfecção. Dado ao grande número de pessoas que testaram positivos ontem e hoje, nós solicitamos à Secretaria de Saúde que fizesse esse trabalho de desinfecção para matar algum vírus que, porventura, esteja ativo dentro do departamento. para dar segurança para que a gente possa retornar, atender as pessoas e realizar, fazer frente às demandas do departamento e da fiscalização municipal.